Galera palmeirense, sabe quem me deu força, quem me apoiou aqui no canal Verdão Campeão para a gente criar forças e seguir em frente, mesmo com essa situação difícil que o canal está passando por perder a monetização, o nosso jogador Arthur, meus amigos palmeirense mandou um vídeo para o canal e eu quero dar aqui todos os créditos para o meu amigo Lobão que foi lá gravar e conseguiu aí uma palavra de apoio do Arthur, meus amigos palmeirense se liga aí no vídeo Então galera palmeirense, isso me anima muito, eu sei que eu vou passar três meses aí complicado pelo menos pela questão financeira que eu vou perder aí a renda do canal por três meses Mas isso me anima muito, meus amigos palmeirense, receber esse carinho de amigos aqui do canal Verdão Campeão Então galera palmeirense é o seguinte, eu tenho outro canal que eu estou quase conseguindo a receita desse canal e lá eu estou precisando de poucas visualizações para conseguir liberar a receita lá e se eu conseguir liberar a receita lá que falta pouquinha coisa vai me ajudar muito nesses três meses meus amigos palmeirense e justamente por pura coincidência a notícia bombástica que acabou de acontecer é justamente sobre o Arthur meus amigos palmeirense então eu vou deixar o link do vídeo do outro canal do Verdão Campeão React para vocês irem para lá agorinha link fixado no primeiro comentário fixado corra lá que você vai acompanhar a notícia bombástica sobre o Arthur do Palmeiras meus amigos palmeirense corra lá deixa o seu like se você não é inscrito lá se inscreva você me ajuda a eu conseguir lá as metas para conseguir gerar receita naquele canal enquanto não volta aqui meus amigos palmeirense então corra lá um grande abraço muito obrigado pelo apoio de todas as pessoas eu quero agradecer o carinho de vocês as pessoas estão ajudando as pessoas estão mandando pics então quero agradecer demais de verdade o carinho de vocês está sendo fundamental para eu poder continuar e passar por esses três meses meus amigos palmeirense então corra lá no primeiro comentário fixado aqui para acompanhar a notícia sobre o Arthur valeu galera tamo junto e é nóis